Segundo o artigo publicado na revista Plus Biology, existem cerca de 8 milhões de espécies animais pelo mundo. Dessas, apenas cerca de 1 milhão foram catalogadas. São cerca de 4.600 espécies de mamíferos, 31 mil de peixes e mais de 900 mil insetos. Pesquisadores revelam mais de 15 mil novas espécies todos os anos. O reino animal carrega surpresas irresistíveis. Não é à toa que nós adoramos descobrir novos animais e suas características tão peculiares, como por exemplo, a cauda. Sabe que os rabos dos animais existem porque muitos deles precisam da cauda para desempenhar algumas atividades? O rabo também representa a continuação da coluna vertebral e por isso pode ser muito frágil. Os felinos, por exemplo, usam a cauda para manter o equilíbrio e mudar rapidamente de direção enquanto andam. E por falar nisso, separamos uma lista incrível para você. Eu sou o Guilherme Marques e essas são as 8 bundas estranhas com habilidades incríveis. Número 1. Libélulas ninfas. Até que uma libélula cheia a sua fase adulta, como a maioria de nós já vimos por aí, esse inseto enfrenta uma longa jornada que se inicia dentro da água. E o bumbum delas é a parte mais importante na sua adaptação e trajetória à vida adulta. Para nadar, as libélulas ninfas, ou jovens, forçam um jato de água para fora do corpo através do ânus. Elas também respiram e comem utilizando o mesmo orifício. Número 2. Peixe boi. Peixes boi têm um dos maiores e mais fortes diafragmas entre os mamíferos, sabia disso? E por uma boa razão. Esses animais precisam acumular e posteriormente soltar grandes volumes de ar para manter-se boiando. Bom, o peixe boi precisa liberar uma grande quantidade de ar para conseguir mergulhar em regiões mais profundas. Ou boiar por mais tempo na superfície da água. Assim como nós humanos conseguimos mergulhar mais profundamente enquanto liberamos lentamente o ar pelos pulmões, com eles acontece praticamente a mesma coisa. A única diferença é que no peixe boi esse ar é liberado pelo ânus. Número 3. Girafas. Sabia que as girafas encontram uma forma bem útil de utilizar os seus traseiros? Pois é, você já deve ter visto elas se enrolando inteiras pelo corpo em uma posição que parece bastante desconfortável. Na verdade, as girafas utilizam a bunda como forma de travesseiro quando deitam nessa posição. Número 4. Pepinos do mar. Você já viu um pepino do mar? Bom, quase ninguém imagina que um desses animais consiga atacar predadores. Na verdade, eles têm um ânus bastante curioso. Espera, como assim? É utilizando ânus que os pepinos do mar conseguem se defender de ataques. Deixa que eu te explico melhor. Eles têm uma habilidade especial de contrair todo o corpo de um jeito a permitir que alguns órgãos internos sejam expelidos do corpo através do ânus. E na maioria dos casos, envolvendo os predadores. Alguns dos órgãos do pepino do mar são tóxicos, podendo ser fatais para algumas espécies de peixe. Se você está se perguntando, ué, e os pepinos do mar não precisam desse órgão? Felizmente, eles conseguem regenerar praticamente qualquer órgão interno em um período de até 10 semanas. Dá para acreditar nisso? Número 5. Lagartixa. Sabe que o rabo das lagartixas é fundamental para a sobrevivência delas? Quando ameaçadas, elas conseguem soltar um pedaço da cauda, enganando assim o predador. Dessa forma, enquanto o predador se diverte com aquele pedacinho, a lagartixa tem tempo de fugir. A ponta do rabo renasce novamente mais tarde. É bem bacana e nojento. Número 6. Aranha Caranguejeira Ravine. Essas aranhas, que medem até 3 centímetros, são consideradas as aranhas mais estranhas já conhecidas. Elas são tão estilosas que tem até uma espécie de tatuagem bem interessante no traseiro, que serve como um tampão de camuflagem contra predadores. Quando essas aranhas se sentem ameaçadas, acabam cavando uma pequena toca no solo, escondendo a cabeça e deixando apenas a bunda achatada de fora. Ela fica endurecida e resistente, fechando a abertura da toca, se protegendo desses animais. Número 7. Cachalote pigmeu. A cachalote pigmeu é uma baleia bastante interessante. A maioria das baleias consegue assustar os seus predadores apenas ao se aproximar deles, já que o seu tamanho avantajado é o sinal necessário para que outros animais menores se afastem. Mas isso não acontece com as cachalotes pigmeus, que são bem menores, atingindo no máximo 4 metros de comprimento. Essas baleias possuem um outro método para se manterem a salvo. Elas produzem uma substância através da sua região anal. Esse líquido bastante peculiar forma uma espécie de nuvem dentro da água e ajuda a baleia a fugir quando necessário. Número 8. Tartarugas do rio Fitzroy. Originárias da Austrália, essas tartarugas têm uma característica bem diferente de outras tartarugas. Elas respiram pelo bumbum. Se você está se perguntando o porquê disso, calma que eu vou te explicar isso melhor. A verdade é que essa função permite que as tartarugas passem mais tempo embaixo da água, auxiliando na alimentação e proteção delas. Essas tartarugas têm um orifício que permite a entrada de oxigênio através da água, que é armazenado para uso na respiração. Elas podem ficar submersas por até 3 semanas. E aí, gostou do vídeo? Grande abraço para você então e até a próxima. Tchau!